Giro Minuto traz dica de diversão pra você neste final de semana. A estreia do filme A Menina e o Dragão e ligação sombria em Cotia em toda a região. A Menina e o Dragão conta a seguinte história. Os dragões já foram amigos dos homens, mas a ganância e o desejo e o poder dos humanos acabaram com essa aliança. E tais criaturas sábias e mágicas foram caçadas pelo império. Até que uma menina muito inocente fica amiga de um dragão. O que será que vai acontecer com essa amizade? Já a ligação sombria fala da trama a partir do momento seguinte de um homem ser forçado a conduzir um passageiro misterioso sobre a mira de uma arma. Onde o motorista se envolve em um jogo de gaterrato. Onde não fica muito claro que nem tudo é o que parece. Quer saber mais desses filmes e outros que estão em cartaz?